Natália vai tentar o Enem pela terceira vez para realizar o sonho de fazer enfermagem. Ela trabalha o dia inteiro e está contando com aulões online gratuitos para ajudar nessa preparação. Já está na reta final, né? Então, querendo ou não, um pouquinho de conhecimento a mais. Estou bem confiante, me preparei bem, acho que agora vai. Mas quem não tem acesso à internet vai poder acompanhar a maratona de aulões pela TV Brasil graças a uma parceria entre o governo do Distrito Federal, autor do projeto, o Ministério das Comunicações e a empresa Brasil de Comunicação, EBC. 96% do Brasil tem TV. Então, significa que a TV Brasil vai poder chegar em 96% dos brasileiros. A EBC é uma empresa que tem velocidade, tem tecnologia, a gente vai transmitir na televisão aberta, no canal do YouTube e também na nossa plataforma de streaming. Então, a gente está preparado para fazer essa contribuição nesse momento, onde todo mundo tem que fazer algo a mais para contribuir com a educação no Brasil. O ministro da Educação destacou a importância da iniciativa para chegar aos estudantes que mais precisam. A disposição do governo federal e aqui da nossa EBC de divulgar gratuitamente para o Brasil todo essas aulas. Serão quatro dias de aulões, quinta-feira e sábado desta semana e quinta e sábado da semana que vem, sempre das duas às seis da tarde. Todo aulão terá um material de apoio para os alunos, com resumo teórico e as questões que serão resolvidas durante a aula. Os professores também vão dar dicas de como tirar nota máxima na redação. Para baixar o material dos aulões, o aluno deverá fazer a leitura de um QR Code, que vai aparecer na tela ao longo da transmissão. Estou certo que vai ser mais uma iniciativa vitoriosa do Ministério das Comunicações, do Ministério da Educação, em conjunto com a EBC. Obrigado.